Música Não tive intenção nenhuma de agredir de tocar no campo do tempo Não tive intenção nenhuma de agredir de tocar no campo do tempo Mas a vida que segue não é o único incidente que vai acontecer Jogado, o Renan ficou no meio do caminho Não ficou nem no gol, nem saiu Muitos jogadores às vezes não acabam passando por momentos de turbulência em relação a isso Falta na beca direita, entra, deslevatou o Fragnathena, bola foi na mão do Mineiro Goleiro O Renan soltou, subiu o bola, bateu nele, escapou Tenho defesa como todos, mas uma virtude que eu tenho é de encarar as coisas de frente Quando não estão sendo positivas O Renan foi atrás da bola, não teve jeito Falha o goleiro do Ita, e o Palmeiras faz 2 a 0 no Ita Nacional O Renan falha, a cobrança é feita num dia e o Renan pula 48 horas depois Que é um dos pontos vulneráveis, a posição de goleiro do Ita Nacional é um ponto vulnerável Pula atrasado na cobrança do Renan Fabeu No lance da cobrança de falta, o Renan realmente vai pular só na segunda-feira? A discussão é boa, a imagem é... O Renan Bela e o Renan, a água é uma virtude que eu tenho é de encarar as coisas de cima O Renan Fabeu A Gisei a arte de falta, o Renan Fabeu Legenda Adriana Zanotto